Mas o que acontece se nós não identificarmos claramente esse driver no nosso projeto? Se o prazo for o driver, mas o dia a dia for orientado pelo custo, por exemplo, ou se isso não está claro para o time do projeto, a cada momento eu vou tomar uma decisão diferente. Então, como eu falei lá no começo do episódio, chega uma decisão para tomar, eu olho, e eu falo, poxa, a diferença aqui de prazo para um e outro é bem significativa, e de custo também. Será que eu vou para a opção mais cara, que é a mais rápida, ou a mais barata, que é a mais lenta? Ou o contrário, e aí, se a mais rápida for a mais barata, e a mais cara for a mais lenta, mas de repente tem uma questão de confiabilidade envolvida? O que acaba acontecendo é que quando o driver não é claro, a gente tende a tomar decisões, levando em conta prioridades diferentes em momentos diferentes da vida do projeto, da vida do desenvolvimento, ainda durante o FEL. Isso quer dizer o quê? Que o projeto que eu vou entregar, ele acaba sendo nem rápido, nem barato. E isso é medido. Isso, inclusive, pode ser quantificado. Então, eu preciso ter isso muito claro, e da onde vem? Vem dos executivos, deveria vir do patrocinador. Como identificar? Então, você pode começar com algumas perguntas. Olha, qual que é o impacto do atraso desse projeto aqui para a organização? Em relação aos custos adicionais, como é que está o limite da nossa viabilidade? Se meu projeto custar 10% a mais, será que isso inviabiliza toda a ideia? Ou será que vale a pena, dependendo do caso ou benefício que eu for ter? Ou, se eu tiver o desvio causado por um terceiro, isso não vai colocar a perder todo o meu business case? É importante lembrar, e isso é um ponto de resistência bastante grande no mercado, que estabelecer um driver não quer dizer que os outros aspectos não são importantes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não quer dizer que porque tem a Copa do Mundo, o meu estádio pode custar um bilhão de reais. Não quer dizer que, pelo fato da minha indústria ter que ser feita de maneira muito eficiente, a construção da nova planta vai durar 5 anos, se ela poderia durar 3. Então, não é que você feche os olhos completamente para o outro lado, porque a viabilidade de um projeto, de um business case, ele vai considerar esses vários fatores. Então, pode ser que o meu custo seja o mais importante, mas o meu prazo também tem limite, porque isso mexe na minha viabilidade, isso mexe na minha taxa de retorno, isso mexe no quanto eu consigo atender o mercado lá na frente. Então, eu preciso garantir que os projetos, por exemplo, com driver de custos sejam entregues num prazo razoavelmente interessante. E falar razoavelmente aqui, no mínimo, é muito importante. As metas estabelecidas pelas organizações, elas precisam ser claras, mas também humanamente possíveis. O Edward Merrill até cita no seu livro de megaprojetos que as metas precisam ser entendidas como atingíveis por seres humanos com o tempo, dinheiro e equipe disponível. Pode parecer óbvio, mas infelizmente não é o que a gente acaba vendo muito aí na prática. Apertar o prazo, pela vontade do negócio por si só, é começar a definir o fracasso do projeto já desde muito cedo.